Bom, bom, bom. Deixa eu acender aqui minha LED. LED Zeppelin. E aí, jovens, como vocês estão? Vocês estão bem? Ó, hoje nós vamos continuar na parte 3 do jogo Little's Niggity Murrows. Niggity Murrows. Niggity Murrow. Larry's Murrow. Larry's Murrow. Nós estamos na parte 3. Nós vamos fazer de tudo para fazer uma gameplay top. Top. Parando, ou melhor, continuando exatamente de onde a gente parou. Certo? Bora lá. Certo, parece que eu vim daqui. Ok. Vou fechar aqui, tem uns bonecos sem cabeça. Oh, falando nisso, eu não encontrei mais aqueles espíritos, né? Daqueles molequinhos. Vamos lá. Segue o fluxo. Não encontrei mais aqueles espíritinhos. Ah, parece que tem alguma coisa aqui, ó. Ah, parece que tem alguma coisa aqui, ó. Ah, não sobe não. Bem, como eu estava vendo na gameplay passada, na live passada, parece-me que esse jogo, a história dele, se passa antes do Little's Niggity Murrows 1. Legacy Murrows. Porque, agora com a Six, ó. Pode ver que ela estava sem a capa desde o começo. Aí depois que ela ficou com a capa amarela. Por isso que no começo do outro jogo, tem aquela mulher japonesa do outro jogo. Aí ela olha pra trás. E a Six acorda no meio do nada. Entendeu? Acho que é pra gente entrar aqui, ó. Mas não vou aqui agora. Aí ela acorda do meio do nada. Como se não tivesse acontecido. E começa a gameplay, entendeu? Sem mais explicações. Então pode ser que esse jogo agora que a gente está finalizando... Pode ser que complete algumas lacunas que ficaram abertas, né? Do outro jogo. Bem, mas segue o fluxo. Eu não sei se era pra entrar ali. Bem, aqui tá parecendo que é o caminho real. Então foi o seguinte. Eu vou voltar lá. Tinha um bueiro lá, né? Olha o que tem aqui. Olha. Tinha um bueiro ali. Ontem eu ia jogar, jovem. Só que não deu. Ontem eu... Ontem eu peguei o maior trânsito da bexiga, voltando pra casa. Aí eu cheguei aqui e já era oito e dez. Até fazer tudo. Deixa quieto. Deixa pro outro dia. Aí caiu. Ah! Tem um boneco ali, ó. Não sabia que era tão alto assim. Não, caramba. Aê, doido. Segura! Ah, o bicho não segurou. Droga, vamos de novo. Aê, ó. Ih, eu tenho um boneco aqui, ó. Será que... Será que dá pra... Ah, vou descer, não. Não, vou descer. Só pra matar a curiosidade. É, morre. Tudo bem. Será que o boneco já pegou aqui? Já pegamos o boneco aqui? Já conta? Ah, já contou já. Vamos embora, então. Bora. Ó, não sei também quem são esses... Essas almas, ou esses espíritos, que eu não faço ideia. O jogo não foi claro. Nessa parte. Mas vamos seguindo. A maioria dos produtores... Às vezes eles não querem pôr... Principalmente quando a história é assim de suspense, entendeu? Às vezes eles nem querem colocar uma... Uma história assim que faça sentido. Eles querem deixar que a... Que a pessoa mesmo tenha a experiência... E ela mesmo interprete o que ela... A experiência que ela teve. Vai saber, né? Eita! Não dá pra ir lá, então vamos... Seguindo aqui o fluxo. Opa! Parece que tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Certo, subindo. Vem Six. Eu ainda acho que essa é a Six. Não é possível ser outra menina. Não é possível ser outra menina. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ai meu Deus do céu, que susto! Tudo bem, obrigado. Caramba, já tomei um susto aqui, rapaz. Foi pego desprevenido. Vixe! O cabine entrou dentro da televisão. Tá. Muito estranho, muito estranho. Tô ouvindo barulhos. Tô ouvindo barulhos. Ó, deve ser... Ah, tipo que destroçou aqui, ó. É o que? Batatinha frita? Um, dois, três? Caramba, velho. Eu acho que ele vai vir co... Por que que tem um monte de coisa despedaçada aqui? Não é que estranho, né? Eu acho que ele vai vir aqui. Vem aqui, Six. Fazer pezinho pro tio. Nossa, tem uma pessoa até no... No... Na banheira. Parece que tem alguma coisa aqui em cima. Parece que tem alguma coisa aqui em cima. Certo. Vamos seguir. Conforme o fluxo. Já deu um save, já. Provavelmente vai acontecer alguma coisa. Ah, ó. Tá vendo? Tem que subir aqui, ó. Tem que fazer o elevador subir, eu acho. Uhul! Nossa, ainda bem que eu tava segurando aqui o R2. Vamos lá. Uhul! Ah, mas tá... Ah, beleza, subiu. Eita... Será que a gente tem que pular agora? Ah, não! Consegui! A Six não veio. Ela que se vira, hein? Ela que lute. Ah, certo. Ah, eu vou ter que abrir pra ela, então... Na verdade, é eu que lute. Ok. 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 Tá, tem que encontrar uma chave que parece que tá lá em cima. Ou isso aqui é uma chave? Olha o que é isso aqui. Oxe, doido. Tá doido, é? Ah! Nem precisou ir tão longe, né? Olha o que é isso aqui. Bem, eu achei muito fácil, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Aqui eu já achei a chave. Vai acontecer alguma coisa. Foi muito fácil. Certo, pezinho aqui, jovem. O que que aconteceu? Nada. Tá, então vamos subir aqui, ó. Ou eu vim daqui? Eu vim daqui, doido. Não dá pra subir. Será que aquilo ativou a chave pra ele subir pro próximo andar? Vamos ver. Vem, a Six. Eu não tô vendo que eu vou ter que ir por lá mesmo. Tanto que ela nem veio. Certo, vamos seguir por aqui, então. Vamos ver o que que tem aqui. Não dá pra puxar. Certo, não tem caminho aqui, então não dá pra ir por aqui. Certo, eu puxei essa alavanca aqui, ela serviu pra quê? Pra que que ela serviu? Ó, não tem caminho. Então, provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui. Bem, não tem outra coisa pra fazer aqui. É, ela não vai. Também não pula. Certo. Bem, ela não quer vim, caramba. E agora? Certo, baixando a alavanca. É, eu não sei o que tem que fazer, não. Ó, o hip hop. Oxi! E aí, Mugen? Como que você tá, meu jovem? Jogando muito? Já ganhou quantas no COD hoje? Não! Ah, eu fui falar com você. Ah, eu fui olhar pro negócio aqui. E o bichinho caiu. Vamos prosseguindo. Tá certo, já. Eu vou entrar daqui a pouco. Se você aceitar, né? Porque ultimamente... Ultimamente você não tá aceitando mais os chamados. Ontem eu ganhei uma do... Do Fantasminha lá. Não, foi na... Na quarta partida eu ganhei. Falta desbloquear ainda mais Oito objetivos Sete objetivos Eu desbloqueei só dois Que tristeza Certo, entrou Oxi! De onde que essa menina veio? Rapaz, rapaz Ih, caramba, ela bugou o jogo Ah, tá, isso aí faz o elevador descer Ou o elevador subir Hum, entendi Certo, a chave está aqui Ah, não acredito que era pra ir por aqui Não acredito, não, não tô acreditando não Não tô acreditando que era pra ir por aqui não Certo, peguei a chave Certo, abriu aqui Não tem mais caminho Certo, vamos ver se ela vem Vem aqui, não dá pra subir Mano, não tem outro caminho O que que eu faço? Ah Entendi, entendi, entendi Já entendi Já entendi Quer dizer, eu acho que eu entendi Não, não entendi Não, não entendi Foi nada Tá Ah Tá, 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 tá Entendi sim Ah Ah, vai subir aqui Puxa o elevador Ah, o elevador sobe E a gente sobe em cima Uhul Viu, caramba A gente consegue essa munganga, velho Certo, pelo jeito a gente vai ter que trazer a menina pra cá Olha, o espreito aqui Papel higiênico Defecar, né Certo, aqui tinha um quarto com os cabinha Pera aí, minha filha Certo, agora como que eu vou fazer pra menina subir Bem, já que não tem como Vamos seguindo Provavelmente a gente vai ter que voltar em alguma parte Vamos lá Vamos lá Ela já tá aqui já É valente, pô Valente Vem, dá um pezinho aqui mesmo Ah, agora eu vou ter que dar um salto de fé, ó Tá, tomar distância aí Lá vai Caraca Será que precisa de ajuda aqui também? Precisa Pezinho aqui, pezinho Certo Certo, por enquanto Tranks Não dá pra entrar aqui Nem dá pra pular ali Será que tem que continuar subindo? Eita Não segurou Não segurou Não segurou Certo, vamos de novo Vamos lá, vamos lá Pézinho Pézinho Oxi, bugou Tá Por enquanto Por enquanto Tranks Bem, não dava subir aqui Oxi Oxi, agora Ih, caramba Lascou agora, hein Não Não Droga, eu fui olhar e me distraí Meu, não tem caminho O jogo O jogo tá começando a ficar complexo já Tá Tá, não tem caminho Não tem, ó Ó Ó, não tem caminho Agora segurou Olha só Vou pôr uma armadilha aqui Ó Ai Tchau 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 eu comecei a correr tarde demais e eu não tava esperando que caísse ai meu morri eu Certo, vamos seguindo, pézinho, peraí só um minuto, tô indo. Bem, esse aqui seria o lado mais óbvio, vai aparecer um boneco ali, quer apostar quanto? Esse aqui seria o mais óbvio. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Uma TV, não sei pra que que serve. Eu sei que esse moleque tem o poder de destruir a TV. Certo. Procurando a sintonia aqui. Max, Max Payne. Essa parte aqui é quando o Max Payne entra no pesadelo aqui ó. Eu nunca consigo chegar nessa porta, tem alguma coisa aqui. Cheguei eu agora. Pela primeira vez. Pela primeira vez eu cheguei aqui. Opa! Cadeirudo. É, o cadeirudo tá chegando. Ah não. Corre meu filho, sai daí. Pior que é igual nos pesadelos, né? Que o bicho tá vindo atrás de você e você corre em câmera lenta. Ah, vai pegar a menina, meu. Pegou. Ah, só ficou o espírito. Só ficou o espírito da menina. Cadê minha lanterna? Eu quero alumiar isso aqui. Cadê? Certo. 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 Então agora o jogo é ao resgate da Six. Vamos ver. Deve ter voltado pra TV lá. yn... Não sei. Vamos lá e declarar a televisão em busca dela. Certo, estou aqui no mundo das TVs, pelo jeito não tem nada aqui, não tem nada ali, tem que subir então. Tem uma TV aqui, olha, é aterrressante, é aterrressante. E aí... Ah, tá bom, tá, 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 já entendi, já entendi. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. Boa, menó! Certo, desce aqui Pou, desce aqui Pou, anda por aqui Pou, o carinha levou a Six embora, velho Pula, segura, vai Não, meu Olha o que esse moleque fez, velho Jesus, apaga essa luz Beleza Correu, pulou Outro teletransporte Certo, jogo que tem pra cá Levaram minha lanterna embora Vamos ligar a televisão Agora dá pra eu ir Será que ele segura no lustre aqui? Acho que não, hein Segurou E aí Vamos ver o que tem para cá. Eu vi que tem um carrinho lá atrás para a gente fazer como se fosse uma ponte. Mas vamos ver o que tem para cá primeiro. Ah, caso caia. Ok, ok. Houve um ervicovo. Aqui ó, puxa aqui. Oxe, o que está acontecendo doido? Certo, aí para subir lá tem que entrar aqui. Ok, pula, segura na lâmpada, pula de novo, beleza. Corre. Sobe em cima da cadeira. Balcão. Certo, agora você pode cair ali. Chamou a atenção. O que acontece se eu desligar a televisão? Não pode desligar a televisão, porque ela estava assistindo uma avaliação. Estava assistindo a novela das 8, entendeu? Tá. Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte... Ah, não pode ficar na frente também não. Se ficar na frente dá ruim. Tá, já sei o que tem que fazer. Tem que afastar essa bruaca aí da frente. Da televisão. Para eu usar ela como teletransporte. Certo. Certo. Olha o que tem para cá. Mas é, não tem saída. Vai ter que fazer aquilo lá mesmo. Não, tem aqui ó. Não, agora eu quero saber o que tem lá. Ativou o modo curiosidade. Ele sabe onde que eu estou. Então não adianta se esconder. Então vamos fazer o seguinte... Vamos afastar ela para longe da televisão. Dar a volta. Olha o seguinte. Olha lá. Olha. Eita, qual é a poleada? Não adianta se esconder, não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Perda se esconder. Não, não dá para entrar aqui. Sem chance. Então, foi inutilmente. Todo o esforço em vão. Ah, não dava passar... Agora dá. Ligou? Conseguimos! Agora eu possuo o controle remoto É um controle remoto universal Deixa eu até fazer de novo esse rolê aqui Vamos lá! 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 Segura! Ok! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estão hipnotizados! Vamos lá! Estranho! Muito estranho! Muito estranho! Estranho! Vamos lá! Segura, meu filho! Vixe, olha esse barulho! Ah, provavelmente tem que dar choque! Vou ter que chamar a atenção dele. Ele vai vir até aqui e eu vou dar um chocaço nele. Certo! Certo! Hum! Ele está quebrado! Certo! Certo! Não dá para pular aqui, preciso de ajuda. A caixa... deixa eu ver o que tem para cá. Não tem nada. Então vamos pegar essa caixa aqui. Ai ai! Bem, vamos chegar! Uma hora a gente consegue! Eu acho que eu entendi o que tem que fazer. Será que é isso? Será que é isso? Mas eu acho que eu entendi! Tem um outro buraco! Tem um outro buraco aqui! Aqui ó! Não, espera aí! Olha! Tem um buraco aqui! No meio! Pelo jeito eles não param aqui, então é esse o esquema Vai moleque, ah não, ah ele demorou 3 anos Ele demorou 3 anos para levantar Ah, você também serve Acho que esse bicho aqui deve fazer um barulho da bexiga Não, não é igual o Certo, prosseguindo, avante Opa, aqui vai dar choque Já estava pressentindo o perigo e o caos Tá, enquanto ela está lá, será que eu consigo pegar o banco sem ela me ver? Ah não Tem como não Tem como não, eu vou ter que tirar de frente da televisão Pegar o banco Meu, como que eu vou fazer isso, cara? Meu, como que eu vou fazer isso agora? Não, não vai ter jeito não Não vai ter jeito de pegar isso aí não, cara Voltar pra cá não dá, né? Será que dá? Deixa eu fazer um teste Não, ele não alcança a banheira Certo, então vou ter que dar um jeito aqui Ah não Ele demora muito pra soltar os negócios, entendeu? Então pelo jeito vai ter que ficar afastando aos poucos o A cadeira Ai Vai ter que ficar aos poucos afastando a cadeira Afasta um pouco Puxa Ela já viveu Que triste É muito triste quando a gente sabe o que tem que fazer, mas não está conseguindo fazer Vamos lá Vamos lá, de novo Ai Certo Então vamos esconder aqui Certo Desligou Ai, liga Vamos lá Ela dá uma pausa Certo Vamos tentar de novo Ela vai dar a volta Certo A gente dá uma puxadinha Ai Mano Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Sem chamar a atenção dessa véia Será que se eu for de mansinho? Será que se eu for de mansinho? Não, não tem como Mano, eu apertei, velho Eu apertei Tá Vamos tentar outra coisa Quando ela estiver atrás do sofá A gente liga a televisão Porque ai vai dar uma pausa Certo Aqui ó Ah não Ah não dá tempo mano Não dá tempo Meu É outra coisa que tem que fazer Eu só A gente tem que fazer outra coisa É outra coisa que tem que fazer Não é possível Sabia 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 Mas tudo bem Tudo bem A gente aprende Um dia a gente aprende Um dia a gente aprende Isso A gente aprende A gente aprende Um dia a gente aprende A gente aprende Com a Daquilo O Tá Certo Certo Bem, é por aqui mesmo então. Pelo outro caminho, vamos lá. Certo. Deixa eu ver como que eu vou fazer... Não, mesmo desligando a câmera do choque. Tá, deixa eu ver como que eu vou fazer para... Hum, interessante. Não volta. Então tem que ter um jeito aqui de... Se ele não sobe. Tem que ter um outro jeito aqui. Ah, já entendi, já entendi, já entendi. Pula. Pula. Uh, uh. Uh, uh. Não dá para subir. Será que aqui está dando choque? Não. Certo. Por enquanto, tranquilo. Ah, de boa. De boa. Só desligar agora a alavanca e... Acho que tem que ser rápido. Vai ligar, quer passar quanto? Ah, tem que puxar o carrinho. Ah, tem que puxar o carrinho. Ok. 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 Peraí. Peraí. Não é aqui. Ah. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Já entendi. Põe o carrinho aqui no meio porque eu vou pular agora para esse lado, entendeu? Aí, liga aqui, ó. Só não sei como fazer para voltar. Opa, aquele bicho parece que estava olhando, né? Não sei como fazer para voltar. Opa, aquele bicho parece que estava olhando, né? Não sei como fazer para voltar. Não sei como fazer para voltar. Agora liga. Oxi. Tá doido, é? Beleza. Daqui vai pra cá. 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 Tem nada aqui? Nada. Eu quero apostar quanto que tem que desligar a televisão? Aí vai vir um monte correndo atrás de mim, quer apostar quantos? Ah, caramba! Estava demorando! Estava demorando! Ah, caramba! Estava demorando! Ah, não! Desliguei a trezão! Apertei o botão errado. Não era para desligar a cabeça. Não era para desligar a cabeça, não era para desligar a cabeça. Vamos que a gente consegue, a gente consegue que nós é cabra massa. Olha lá, a sigues ali. Vou ter que ir atrás. Vai lá. 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 Ele não entra aqui? Vai lá. Vai lá. Ah! Me pegou! Bem, correr não dá, então acho que tem que parar, né? Olha, parou! O inspetor Bojiganga... Agora passa... Ixi, olha o bichão lá... Ixi, agora começou a ficar lento, igual nos pesadelos, quando você quer correr... Se você quer correr, fica tudo em câmera lenta... Ai, caramba! Nossa, agora ele mete o teletransporte agora! Ai, mãe! Ai, mãe! O que foi isso? Eu não tinha puxado a alavanca, miséria! Eu não tinha puxado a alavanca, miséria! Sei lá o que foi o que aconteceu... Certo, o moleque se machucou... Não dá pra ir por aqui... Olha a Six aqui, ó! O moleque se machucou... Certo, vamos seguindo a Six. 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 O que é isso? 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 O moleque meteu o teletransporte Desbotado Troféuzinho de leves O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí, Jovek. Segura um pouquinho aí. Espera aí. Certo, vamos seguindo o fluxo. Certo, vamos seguindo. Certo, vamos seguindo. Dá para fechar a porta? Não dá para ir. Opa, pera aí. Vamos seguir a música. Não, aqui. Ah, tem uma porta aqui. Caramba, não entendi. Não entendi foi nada agora. Será que dá para fechar a porta? Não, também não dá. Não dá para fechar a porta. Vamos fazer o seguinte, jovens. Vamos parar por hoje, vai. Chega por hoje. Chega, estou cansado. Amanhã a gente continua isso aí. Beleza? Beleza. Então vamos se despedir? Sim. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu aí quem assistiu. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.